E diga quem é que já vem balançando E diga quem é que tá se ligando ao som de chiclete Espanhola de grete, noitinho de mim, esse jeito de amar Essa onda morena, eu vou te levar Na pele dourada, um beijo de fada, suspiro de amor Somos um maneiro, não tem com faceiro, danado na cor E eu te vejo, me vejo essa massa legal Vem correndo, vem correndo, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão E diga quem é que já vem balançando E diga quem é que tá se ligando ao som de chiclete Espanhola de grete, noitinho de mim, esse jeito de amar Essa onda morena, tá legal? Prepara aí, prepara aí, vai! Oh, nananê! Vem bananinha, vem bananinha Oh, nananê, vem bananinha Tá legal, tem chicleteiro aí Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Maravilha, maravilha, palma, palma, palma Lindo demais Tchau